Revista Comunitária Mais e melhor informação Eventos Comunitários Todas as Segundas-feiras neste canal Saudações amigas, um olá para todos Vamos às cantigas das festas e votos Das festas e votos e das rumarias Um olá para todos, maneis e marias Maneis e marias, nestes arraiais E pelas rumarias, nunca são demais Nunca são demais, é o que eu vos digo Nestes arraiais, a cantar comigo Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de lincinho ao chale De lincinho ao chale, chinelas, tamancas Vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas Vai fechando a roda, batendo as tamancas Porque está na moda, porque está na moda Só entra quem possa, entra e fecha a roda Porque é a festa nossa Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Oh, mais dois, mais três Oh, senhor, nono da casa Deixa os contos outra vez Oh, mais dois, mais dois, mais três Oh, senhor, nono da casa Deixa os contos outra vez E esta não estava nos planos E eu fui ver macieira Já lá vou vinte anos E eu pulei uma bíblia e não Vai, jo, mais dois, mais dois Vai, jo, mais dois, mais três Oh, senhor, nono da casa Deixa os contos outra vez Oh, mais dois, mais dois Vai, jo, mais dois, mais três Vai, jo, mais dois, mais três Ó, senhor, nono da casa Deixa os contos outra vez Ah, guardei-te com manilhinhas É sempre um bom para lancar Fazem-me mais feliz Como o padre de cantar Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais dois, mais três. Ó Senhor, do Lula da Graça, deixe os corpos a cor da vez. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais dois, mais três. Ó Senhor, do Lula da Graça, deixe os corpos a cor da vez. Bem-vindos a mais uma edição da Revista Comunitária. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que nos acompanham. Convosco, Aldiria Aguiar e... Alvoro Aguiar. Faleceu-me, na manhã de domingo, 8 de dezembro de 2024, o conhecido e popular improvisador Alberto Sousa, natural da freguesia da Ursulina, São Jorge e residente em Artísia, Califórnia. Mais pormenores na próxima edição da Revista Comunitária. O improviso da diéspera ficou mais pobre, com o falecimento de Alberto Sousa. À família enlutada, o canal 10, em especial à viúva Nerlin, Sousa apresenta sentidas e profundas condolências. Que a sua alma descansa em paz. A Sociedade de São Jorge de Almeida leva a efeito o jantar de terresmo na sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Em Menta, a consta de terresmos, batata doce, linguiça, feijoada, pão de milho e papo seco. Drive-thru, das 4 às 6 da tarde. Jantar no salão, pelas 7 da noite. Bilhetes, 25 dólares por pessoa. O Patterson FDS promove o seu jantar de peixe e festa de Natal no sábado, 14 de dezembro, com o seguinte programa. Em Menta, peixe frito, batata doce e batata vermelha, clam chowder, pão e arroz doce. Drive-thru, das 4 às 6 da tarde. Sirverão o jantar no salão, pelas 7 da noite. E segue-se de dança com o DJ Machado. E pela noite as crianças irão receber a visita do Pai Natal. Admissão, 30 dólares. Para mais informações, chamar os presidentes. Lúcio e Mónica Toste, 209-620-1843. Ou Joe e Nicole Fernandes, 209-230-7878. O A.S. de São José leva e feita a sua festa de Natal no sábado, 14 de dezembro, com o seguinte programa. Às 6 da tarde, abertura das portas, assegue-se o jantar de galinha e acompanhamentos. Entrada grátis para membros. Não-membros. Jantar e dança, 20 dólares por pessoa. Noite, abrilhantada por Manuel Jacinto. Visita do Pai Natal com presentes para crianças até aos 12 anos. Para reservas ou informações, chamar 408-294-6343. A A.S. de São José leva e feita a sua festa de Natal no sábado, no dia 14 de dezembro, no seu salão, sítio, na cidade. A A.S. de São José leva a sua festa de Natal no sábado, no dia 14 de dezembro, no seu salão, sítio, na cidade. A.S. de Santa Cruz promove a festa de Natal no domingo, 15 de dezembro, pelas 2 da tarde, no seu salão, sítio, em Santa Cruz, cujo programa passamos a referir. Bar e aperitivos, música com DJ Mike Silva, e menta para o lanche, sopa de galinha, pasta de galinha, bacalhau, salada e pão. Quem quiser ajudar, poderá levar sobremesa. A Comissão aprecia qualquer doação e antecipadamente agradece. Para contactos, telefone para 831-419-5377. Vamos, a partir deste momento, iniciar a segunda parte da revista comunitária, com os habituais comentários aos eventos deste último fim de semana. Hoje, destacamos o jantar de bife e ostras do Newman FDS e a festa de Natal da Casa dos Açores, respectivamente, sexta-feira, dia 6 e domingo, dia 8 de dezembro. Vamos então começar por opinar pelo jantar de bife e ostras do Newman FDS. Uma noite muito agradável. Foi uma noite agradável, é verdade. Estavam lá muita gente a trabalhar na cozinha, como tem que ser para um jantar onde eles tiveram mais ou menos 400 take-outs. E o salão estava bastante, tinha muita gente. A comidinha estava boa, mas tu é que podes falar disto, porque eu comi pão com manteiga. A comida estava super deliciosa. Olha, comei as ostras. Comei as suas ostras. Que nunca como. Eu também não, mas também comi, mas com uma manteigazinha. Saiu deliciosamente. Gostei muito. Gostei muito. O bife estava muito bem temperado. E o resto dos seus acompanhamentos. Graças. Eu diria que a sala apresentava uma boa malgura humana. Sim. Um ambiente extraordinário. Como sempre. Como sempre. Aquela comissão é de uma simpatia extraordinária. Não só para a gente, para todos. Sim. A maneira como recebem as pessoas. É como sempre digo. A festas pequenas, com uma generosidade enorme e com uma sensibilidade para receber as pessoas que lá vão. Eu por acaso estava a falar com o senhor José Barcelos e ele estava a dizer que a grande vontade deles é agradar a toda a gente, é colocar na mesa abundância e bom, que é o mais importante para eles é fazer com que todos saiam de lá satisfeitos. E essa instructors ... Um time de água. Um time de água. Um tempo antes. Um tempo antes. Um tempo atrás. O que é isso? E aparece um bocadinho, saíram lá satisfeitos, muitas senhoras na cozinha a trabalhar, por acaso falei com a Linda enquanto ela fazia feijão verde, obrigado Linda por falar comigo e por se emocionar tanto porque só quem passa é que sabe e quem vê o velho sabe ver nas lágrimas que a emoção é muito sentida e falámos de algo que foi muito importante, foi um bocadinho falar deste ano passado que a sua filha quis levar a capa da sua mãe, que foi rainha na Nossa Senhora dos Milagres há vários anos atrás. É quando as pessoas nascem nesta terra e mesmo assim os seus pais continuem a dar-lhes a educação e o orgulho da nossa cultura e das nossas tradições. É engraçado, é engraçado como sentimos esta emoção apesar de estar como muitos de nós já estamos nesta terra há muitos anos mas nunca se esquece e nunca se deixa de sentir aquela emoção, até parece mais aqui que lá nos Açores. É verdade, e ela disse que os seus pais já estavam naquela sociedade há 30 anos Sim É que eles têm que dar continuidade àquilo que é português, à nossa cultura, aos nossos costumes, às nossas tradições, por outras palavras, mas é o que ela queria referir Sim E obviamente que os netos e os bisnetos terão que dar também continuidade à família. O irmão agora é o vice-presidente Ramiro, assumirá portanto o cargo em 2025 depois da festa do próximo ano e irá portanto ser o presidente da festa de 2026. Sim O ambiente na cozinha era um ambiente muito saudável, muito alegre Sim Também lá fora, lá fora tu estiveste mais próximo das pessoas lá no Tech Out Pois é, agora como as pessoas sabem, ainda não chegou necessariamente o inverno no calendário mas já está bastante frio E eu tenho que agradecer aos senhores que estavam todos lá fora, a maioria eram de São Jorge mas que não falam português. Exato Está bem, há quem já nasceu aqui, os seus pais são bem e apesar que não falam português vão às festas e estão lá e estava frio mas eles estavam lá a trabalhar, o Ramiro a mesma coisa, está sempre a trabalhar, sempre a fazer o seu melhor para dar continuação à festa. Ele está sempre a trabalhar, sempre a fazer comida e eles estavam lá a fazer os Oysters que estavam uma delícia que eu por acaso nunca como Oysters e desta vez eu comi É apesar Eu comia, eu comia, eu comia também foi o que eu comia e estavam muito, muito saborosas, os bifos estavam bem altinhos mas estavam muito, muito bem temperados. E só, olha, obrigado ao FDS como sempre pelo convite, obrigado pela sua menção no Facebook de nós irmos lá, somos já uma grande parte daquela festa de ir lá e estar presente e um senhor estava lá e ele disse, esta senhora está sempre aqui a fumar. E aí 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 Obrigado. 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 Não, não é, o que está feito? Não, não é, não é, é o que está feito? Não, não é, é o que está feito, é o que está feito? Não, não, é o que está feito, é o que está feito, então, eles têm todos os franceses, eu vou colocar no quarto. Estou aqui. No quarto, já fazemos parte daquela festa de ver... as rainhas a serem coroadas, de ver as paradas, a procissão, o bodeleite, tudo isso e é sempre uma à vontade. Nenhuma não é uma cidade muito bonita. É uma cidade pacata, mas muito bonita. E quando chegámos lá, fomos naturalmente surpreendidos com a decoração natalícia logo ali em Tarana, muito bonita, tivemos a oportunidade de filmar e também a oportunidade de abrir o vídeo, que já está no YouTube. Queríamos agradecer uma vez mais o convite, queríamos agradecer a simpatia, a amabilidade e queríamos também agradecer muitas pessoas que surgiram a mim, que gostaram de lá sentado, a dar os parabéns pelo trabalho que temos vindo a desenvolver, muito obrigado a todos pela simpatia. E o que fazemos aqui é promover aquilo que é nosso, os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa cultura, mas também promover as nossas sociedades, porque são elas que promovem essas festas. Promover a nossa gente, a Casa dos Açores apresentava também uma boa moldura humana, uma atmosfera muito agradável e, naturalmente, tu que estiveste mais próxima, poderás descrever melhor a festa em si. Olha, a festa, a Casa dos Açores é um comum, quem vive aqui sabe e bem, a sua sede é bem pequena e eles fizeram menção disto lá hoje, que este ano vai ser o último ano a fazer a passagem de ano na Casa dos Açores, naquela sede, naquele edifício, que já tem muitos anos, porque vão fazer o novo edifício e já o próximo ano será no novo edifício. O que foi muito bonito nesta festa de Natal é que a Casa dos Açores faz sempre uma festa muito especial. que tem este ano, não é todos os anos que tem um bebê, que é mesmo um bebê ouvido. Então, que sobre eles uma luz, emergindo das sombras, pairou no ar e uns anjos do Senhor aproximaram-se dele e da glória do Senhor. Cercou-os, cercou-os de luz e eles tiveram um grande medo. Diz o anjo. Não temeis, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje na cidade de David, o Salvador que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrarei-te um menino recém-nascido, envolto em panduques e deitado numa manjedoura. Ainda confusos e atordidos, os pastores continuaram calados, maculhados, em estranhos tentamentos. Todos tinham visto os anjos do Senhor e escutado as palavras que... Mas isto tanto teve. Menino Jesus. O menino Jesus, ao vivo. Preserve todo, ele foi ao vivo. Sim, mas principalmente o menino Jesus. Eu achei uma graça enorme, porque o bebê fez o seu papel super bem. E claro, aos pais, o Jason Melo e a esposa e ao seu bebê. Como o Álvaro diz, a cena da natividade foi toda ao vivo. As crianças... Foi lida a história do nascimento do menino Jesus. O salão estava cheio. Sentia-se, sentia-se o espírito... Natalismo. Sim. Tinha várias árvores de Natal, tendo a manjedoura lá para o bebê, onde o bebê se deitou, nas palhinhas. Ter crianças a cantar. A melhor forma do que 125 anos seológica, Agradecjado, os filhos de Natal, traz поехadas no canto. A Nickelodeon. Pmer lanzal, os filhos de Natal, tenha famíduo, Um grupo a cantar canções de Natal foi muito bonito. Ter o Santa Claus a dar presentes às crianças é sempre bonito ver algumas crianças com muita emoção, especialmente a menina dos presidentes que não, Santa Claus não foi o melhor amigo dela, ela tem pavor, medo a Santa Claus, talvez o ano que vem. Não está nada perdido. Sinta-se mais confortável. O que é muito bonito nesta festa é o quanto jovens estão aqui a dar continuidade à Casa dos Açores. A Casa dos Açores. A Casa dos Açores, desculpa interromper-te, hoje é liderada por jovens. É tu e de jovens. Tu e de jovens. O Mike é o presidente do qual é um jovem. O Michael Rocha. Tem como ser o vice-presidente o vadista Jorge Costa, que é o de jovem. Toda aquela equipa de jovens que está, que tem por objetivo fazer crescer a Casa dos Açores e como bem dizia a senhora Laurinda Vieira, temos que ter orgulho do que é nosso. As vezes não é fácil, não é fácil porque nós aqui não ficamos distâncias, longe de tudo. Como nós, é quase uma hora da nossa casa, não só é uma viagem longa, nem sempre é uma viagem muito segura porque os caminhos, é um caminho bastante perigoso, 165 e só às vezes é difícil. Eu por acaso, eu por acaso falei um bocadinho com o presidente, o Michael Rocha e ele dizia isto, ele dizia, senhora Odélia, obrigado por ter vindo e obrigado por quem transmite e quem mostra o que é nosso. Ele disse, porque muita gente não pode vir já às nossas festas e é da maneira que vem o que estamos a fazer. Eles querem fazer mais, mas também têm que ter o apoio da comunidade. Nós, os portugueses, nós os surianos, temos que manter esta casa de qualquer maneira e é que os jovens, é que os jovens, já há muitas pessoas com mais idade, já estão a dizer o adeus. A senhora Laurinda Vieira hoje bem dizia, eu estou aqui este ano, mas não sei se estou para o ano. Alguém jovem que queira fazer o que ela tem dado a fazer, é só dar um pezinho acima no step e dizer, olha, eu gostava, eu quero, vamos fazer. Já todos que estão lá à frente, já são todos muito jovens e eu parece que vão dar os bem-vindos a quem quer que seja que tenha a iniciativa de dizer, eu quero, eu aceito. E só foi hoje muito bonito, muita música, muita emoção, tinham mesas cheias de comida lá para toda a gente. Eu diria que foi uma festa de Natal muito bem organizada. Sim. Estivemos, iniciou-se com a narrativa do nascimento do menino Xux e toda esta narrativa foi precisamente depois colorida com o precepe ao vivo. e depois a seguido o grupo de cantares de música natalícia, o Pérolas do outro lado. Música 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 E depois foi, comes e bebes, convívio, muita gente. Sim. Parabéns ao Maica Rocha, não é? E o Maica, sim. Parabéns à senhora Laurinda Vieira. Queres acrescentar mais, algo mais? Olha, obrigado a todos que nos vieram cumprimentar, como sempre, é muito bom ver rostos familiares. Isso é muito agradável. O vídeo da festa de Natal da Casa dos Açores será emitido na próxima terça-feira. Música Lembrar também que estamos numa quadra, que é a quadra natalícia. Também vamos abrir, eu já contatei diversas pessoas, vamos abrir aqui os nossos postais de Natal. Quem quiser, naturalmente, fazer o subestado de Natal, endereçar votos de um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, aos familiares, aos amigos e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, os têm apoiado durante o ano que está prestes a terminar. Estou-me a referir aos artistas. Os nossos telefones estão à vossa inteira disposição. E já agora, fica também este repto aberto às sociedades, às nossas sociedades, que poderão também fazer o subestado de Natal. Repito, é só ligarem-nos para os telefones, que irão aparecer naturalmente no ecrã da televisão. Como o Álvaro disse, e bem, estamos na época natalícia, só alguém que queira fazer um vegetal de Natal. É só contactar-nos. Nós explicamos melhor o que podem fazer. É sempre bonito dar um alô às suas famílias, à comunidade. As nossas festas ou as nossas comissões sempre têm que agradecer muito à comunidade, porque sem a comunidade não há festão. As comunidades é que ajudam para que as festas possam ter um futuro e seguir à frente. E tem muita, muita gente que estão a fazer tudo para fazer as festas cada vez mais e melhores. Por acaso, falamos com um outro casal, presidente da Patterson. E é o que eu estava a dizer. É querer sempre fazer mais pela comunidade, pela nossa cultura, pelas nossas tradições. e é sempre bonito falar com as pessoas. Neste caso, falamos com o Luís Tost e com a Mónica. E é bonito ver o quanto as pessoas vão às festas dos outros para depois virem à sua festa. Porque assim foi bonito ver nestas festas que vêm comissões de outras festas aqui. Comissões inteiras. E é bonito ver o apoio uns dos outros. Eu sei que neste tempo do ano, quando há muita festa, que às vezes é difícil porque há muita festa no meio-dia, mas mesmo assim ter as casas cheias é sempre muito bom. Esteve consigo Odília Aguiar e Álvaro Aguiar. Grato pela atenção dispensada. Obrigada, fiquem bem e um Feliz Natal para todos. Marcamos encontro convosco na próxima edição. É Natal E dois de luzes vão piscando Os sinos da mocinar Na igreja o coro está cantando É Natal É Natal O dinheiro está enfeitado E o toque final Pelas crianças foi dado É Natal Existe uma estrela a brilhar Nessa noite especial Nessa noite especial Jesus vamos adorar É Natal A noite tem magia, luz e cor Não há polícia igual Há paz, alegria e amor É Natal O dinheiro É Natal O dinheiro É Natal É Natal Que, por favor, é Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Paz para um mundo Que se colam as armas E num amor por um mundo, tentar evitar as lágrimas É Natal, existe uma estrela brilhar Nessa noite especial, Jesus vamos adorar É Natal, a noite tem magia, luz e cor Não há feliz igual, haja paz, alegria e amor